O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz Então eu vou me inscrever no Contabilidade TV Vou curtir a página no Facebook, então eu vou passar nessa maldita prova Então eu vou me inscrever no Contabilidade TV E aí beleza gente, vamos se inscrever no Contabilidade TV Vamos que vamos se inscrever no Contabilidade TV Youtube.com.br Contabilidade TV Facebook.com.br Contabilidade TV é o endereço no Facebook, já são mais de 15 mil curtidas Aqui no Youtube já são mais de 46 mil inscritos E siga no Instagram, arroba Contabilidade TV E aí pessoal, eu trouxe pra vocês uma técnica infalível, mas infalível Agora você vai passar nessa prova, eu quero que você passe nessa prova Só que você vai fazer o seguinte, você vai passar na prova Você vai vir aqui, vai agradecer e vai passar o canal pra um amigo seu que não passou ainda na prova Pra ele poder também passar E ele tem que se inscrever no seu amiguinho aí E a técnica infalível é a seguinte, pra você ir na próxima prova do exame de ciência E bem, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua calculadora aí A sua Cássio, que todo mundo tem Calculadora bacana aí, você vai colocar o seu Smart ali dentro dela Você vai abrir ela primeiro, vai colocar o seu Smart ali por baixo E aí depois você faz esse cortezinho aqui Esse cortezinho estratégico aqui E aí beleza, depois você tem acesso aí ao Google Chegou na hora da prova, lá você tira a tampinha ali e tem acesso ao Google Aí meu irmão, com 3G na mão, 4G na mão e o Google Você passa na prova, vamos que vamos Acessa Contabilidade TV lá no meio da prova, lá no exame de ciência Eu quero ver se você não passa Vamos que vamos, vamos que vamos E é isso aí gente, belezinha Tranquilo, são técnicas infalíveis pro exame de ciência E também técnicas aí pra você passar na sua faculdade Fica a dica aí, né? Fica a dica do canal Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 24 Que caiu no segundo exame de ciência do ano de 2016 Para bacharel O assunto é contabilidade e curso Como sempre, contabilidade e curso despencando na prova Então é isso, vamos lá Questão 24 Uma indústria apresentou os seguintes gastos no mês de dezembro de 2015 Aí tem aqui os gastos, né? Tabela com os gastos Por exemplo, aquisição de matéria-prima no valor de R$1.100 Frete sobre compra de matéria-prima no valor de R$40 Seguro sobre compra de matéria-prima no valor de R$30 Mão de obra direta no valor de R$500 Mão de obra indireta no valor de R$200 E a propaganda no valor de R$200 Observações sobre os eventos A aquisição de matéria-prima ocorreu no dia 10 de 12 de 2015 Mediante nota fiscal com valor total de R$1.100 Na qual constava o destaque de R$100 em tributos recuperáveis E R$100 em tributos não recuperáveis Os gastos com frete e seguro foram realizados para que a matéria-prima chegasse até a entidade E foram pagos pela indústria adquirinte Sobre esses gastos não houve incidência de tributos não cumulativos Toda a matéria-prima adquirida foi processada e convertida em produtos acabados durante o mês Mediante a utilização de R$500 de mão de obra direta e R$200 de mão de obra indireta Repare que esses valores aqui são os menos aqui de cima Tranquilo? Beleza? Vamos lá No início do período a indústria não possuía estoque de nenhum tipo A propaganda foi contratada e realizada durante o período A indústria adota o método de custeio por absorção e o volume de produção foi normal Em negrito, considerando-se que não houve nenhuma venda no período E diante apenas das informações apresentadas O valor do estoque de produtos acabados em 31.02.2015 é D A letra A fala R$1.970 A B diz R$1.840 A C diz menos R$1.770 E a D diz menos ainda R$1.640 Eu peço que vocês pausem o vídeo Faz assim, gente, pause o vídeo Tenta responder E daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos Vamos à obra primeiro, né? E tchum, e tchá, e tchum, tchum, tchá, tchum, beleza? Tá? Tranquilo? Faz aí Daqui a pouco eu estou de volta E aí, pessoal? Pausaram o vídeo? Tentaram responder? Como é que foi? A questão 24 estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício Coloquei do lado esquerdo o denunciado E do lado direito a resolução E vamos ver aqui em cores, né? Para poder ficar mais claro a explicação O primeiro passo que eu fiz aqui É pegar aí o valor de custos em vermelho, né? Vamos ver aqui em vermelho O primeiro era a aquisição de matéria-prima R$1.100 Dessa aquisição de matéria-prima Ocorreu no dia 10 de 12 de 2015 Mediante nota fiscal com valor total de R$1.100 Na qual constava o destaque de R$100 Em tributos recuperáveis E R$100 em tributos não recuperáveis Então você vai pensar o seguinte Era R$1.100 R$1.100 Só que desses R$1.100 Você vai ter que descontar R$100 Porque R$100 eram tributos recuperáveis Menos R$100 Beleza? Então sobrou R$1.000 E é esse que vai ser o valor que você vai colocar Na aquisição de matéria-prima Você vai colocar R$1.000 E não R$1.100 Por causa que R$100 você tem que Diminuir, né? Tirar desse valor da nota Por causa que eram tributos recuperáveis Ah, Léo, mas os outros R$100 Os outros R$100 já estão aí dentro Está dentro dos R$1.000 aí Belezinha? Tranquilo? Então esse é o primeiro valor Que você vai colocar aí nos seus custos O segundo valor está aqui em verde Que você vai fazer o quê? A gente vai olhar aqui Os gás com frete seguro Foram realizados Para que a matéria-prima chegasse Para a entidade Foram pagos pela indústria adquirinte Quem adquiriu, pagou Ou seja, a própria indústria Então ela teve que pagar o frete Sobre a compra de matéria-prima No valor de R$40 E mais o seguro Sobre a compra de matéria-prima No valor de R$30 Sendo assim, né? R$40 do frete Sobre a compra de matéria-prima Mais R$30 do seguro Sobre a compra de matéria-prima Chegou aí em R$70 Esse aqui é os gás com frete seguro Que foram realizados Para que a matéria-prima Chegasse à entidade Que foram pagos pela indústria adquirinte R$70, marquei em verde aqui Belezinha? Tranquilo? Então esses dois itens estão em verde Agora vamos analisar o item em amarelo Que é o terceiro item Que é a soma da mão de obra direta No valor de R$500 Mais R$200 da mão de obra indireta Vai dar R$700 Que é isso aqui Toda matéria-prima adquirida Foi processada e convertida Em produtos acabados durante o mês Mediante a utilização de R$500 de mão de obra direta E R$200 de mão de obra indireta Mão de obra direta E mão de obra indireta Faz custo aí diretamente do produto Então vai fazer parte dos nossos estoques R$700 Beleza? Daí então agora Você vai falar assim Ah Léo, mas tem um item propaganda Propaganda, minha gente Não é custo Isso aqui é despesa É despesa Você nunca entra em despesa Em contabilidade de custo Viu gente? Nunca entra Então você descarta isso aqui Já marquei um risco Já vamos descartar aqui Belezinha? Tranquilo? Ah então agora Uma conta muito simples Dá pra fazer até de cabeça R$1.000 ali Da aquisição de matéria-prima Mais ali R$70 Que é a soma do frete Junto com o seguro Sobre a compra de matéria-prima Mais R$700 Que é a mão de obra direta Mão de obra indireta Vamos lá R$1.760 Caramba, letra C De Corinthians Campeão C de Ciências Contábeis C de Contador De contadoras lindas Do meu Brasil É o C Na dúvida minha gente Eu já disse pra vocês Marque a letra C Quem não chute Você não sabe nada Marque a C que dá certo Dá o C de Certo É de Corinthians Tranquilo? C de Corinthians Se ainda assim Ficou alguma dúvida Mande um e-mail aí Para contabilidadetv Arrobaotemail.com Vou ter o maior prazer Em responder as suas dúvidas Então você faz o seguinte Manda um e-mail aí Para contabilidadetv Arrobaotemail.com Aparece no seu vídeo Se você tiver interesses Em melhorar O seu conhecimento Em custos Ou em contabilidade Outras matérias Que é o exame de suficiência Solicite um catálogo De apostilas No seguinte e-mail Contabilidadetv Arrobaotemail.com De lá você recebe Apostilas Com um material assim Bem bacana Onde tem teorias Questões comentadas Passo a passo Seja o exame de suficiência Seja o concurso público Para você aprimorar E melhorar o seu conhecimento Se você gostou desse vídeo Compartilhe os vídeos Com seus amigos aí Na faculdade Compartilhe nas redes sociais E vamos juntos Tornar o Contabilidade TV O maior e melhor Canal contábil Empresarial do Youtube Então quase chegando 50 mil O objetivo é chegar Em 100 mil 100 mil aí Pelo menos um ano Tem que chegar em 100 mil inscritos E vamos que vamos aí A sua ajuda é muito importante Para mim Dê um joinha Dê um gostei Compartilhe com os amigos Vamos que vamos Porque só assim A gente se motiva A continuar fazendo vídeo Pô, eu faço aí tudo Sozinho os vídeos Tem que ter uma motivação Tem que ter uma motivação Então eu espero E conto com a sua ajuda Você me ajuda Eu te ajudo Você me ajuda Eu te ajudo A gente tá um terreno Juntos pra comemorar E vamos que vamos aí gente Beleza? Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a sua vida Põe sem Deus Não somos ninguém Inscreve-se aí gente Até o próximo vídeo